Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sandro Sampaio e hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre a ferramenta Clone Stamp, que na minha opinião é uma das melhores ferramentas, se não a melhor, para amenizar olheiras e rugas de expressão. Vamos fazer limpeza de objetos e usar de forma mais criativa para dar um toque especial nas suas imagens. Até 2002, quando chegou o Photoshop 7, a ferramenta Clone Stamp era a melhor ferramenta para retocar e fazer restauração de imagem. E hoje vamos usar um pouquinho mais das suas propriedades e ver quando que se usa essa ferramenta. E antes de começar, inscreva-se para ajudar o canal a crescer e assim eu posso trazer mais conteúdo para vocês. Vamos para o vídeo. Então quando eu começo aqui no Photoshop, eu vou clicar na letra S, que ele vai habilitar a ferramenta, ou é só eu passar o mouse em cima, ele vai abrir uma caixinha, o que a ferramenta faz e qual o seu atalho. Quando eu clico nela, ele abre as propriedades da ferramenta aqui em cima. Então vamos explorar um pouquinho mais isso aqui. Aqui eu tenho o diâmetro e a suavidade das bordas do pincel. Então se eu aumento aqui, eu vou ter um pincel um pouco mais seco. Deixa eu aumentar aqui. Ou seja, mais definido. Se eu diminuir o Hardness aqui, eu vou ter ele mais esfumaçado. Então isso aqui vai misturar um pouco mais com a imagem do fundo. Dependendo do tipo de imagem, você pode usar ele com mais definido ou menos definido. Eu posso aumentar o Size, diminuir o Size. E aqui eu tenho mais propriedades da ferramenta. Uma mesa da Wacom, por exemplo. Eu posso clicar aqui no Transfer e colocar Pen Pressure, Pen Pressure. Eu posso trabalhar exatamente pela pressão. Quanto mais eu aperto, mais definido. Vou desmarcar por enquanto. Vamos fechar aqui. E eu tenho aqui o Clone Source, uma forma mais criativa daqui a pouquinho. Aqui eu posso melhorar a opacidade. Se eu estiver trabalhando com o mouse, uma clonagem mais suave, eu diminuo a opacidade. Se eu precisar que ele faça de forma mais eficiente, com toda a sua potência, eu deixo em 100. Posso trabalhar com ele alinhado. Isso quer dizer, se eu clicar aqui no Alt e marcar aqui, ele vai aonde aquela setinha está passando, ele está clonando. Se eu desmarcar o alinhado, o que vai acontecer? Quando eu clico aqui, mesmo que eu mude de local, ele sempre vai buscar da mesma referência. Então eu quero que ele busque alinhado. Outra opção. Geralmente a gente nunca usa a própria camada para fazer o retoque. Tem gente que usa uma camada em branco. Então eu vou criar uma camada vazia. Vou chamar de retoque. E agora eu estou vendo aqui que ele está somente nesse layer. Se eu segurar o Alt, clicar e tentar carimbar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele está dizendo que ele está buscando somente dessa layer. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele busque dessa layer e as que estão embaixo. Então agora eu posso clicar que ele vai retocar. Então isso é um erro bem comum. Particularmente eu gosto de duplicar a camada e retocar. Aí eu já fico com essa camadinha aqui sempre ativa. Eu posso segurar o Ctrl e o Alt. E aí clica com o botão direito do mouse. Para a direita eu aumento. Para a esquerda eu diminuo. Para cima eu deixo mais suave. E para baixo eu deixo mais definido. Eu mexo no Hardness dele. Então para a direita aumenta. Para a esquerda diminui. E para cima ele deixa mais suave. Então é uma maneira legal de trabalhar. Vamos fazer aqui uns retoquezinhos. Como é que funciona? Eu quero fazer um retoque aqui nessa folha aqui. Então eu vou pegar o Clone Stamp. Vou colocar aqui uns 50%. Colchete. Diminui o diâmetro. Colchete para cima. Aumenta o diâmetro. Então eu vou segurar aqui. Outra coisa. Se eu clicar aqui no Clone Source. Window. Clone Source. Ele vai abrir essas propriedades. E eu tenho aqui Show Overlay. O que isso quer dizer? Quando eu clico com Alt. Dou o clique do mouse. E leva. Tem esse fantasminha aqui. É para saber exatamente onde eu vou colocar em cima. Se eu não quero isso aqui. Eu posso só desmarcar que ele some. Mas eu gosto que ele fique sempre ativo. Então aqui. Segura o Alt. Vou acertar aqui. Clica aqui. Deixar alinhadinho. E só passar. Então é uma ferramenta de fácil acesso. Já clonei. Vamos lá. Agora eu vou tirar essa mulher daqui. Vamos segurar aqui. Vou pegar essa ferramenta. Que é a ferramenta Object Select. Vou fazer uma seleção ao redor dela. Vou selecionar a bolsa também. Vou pegar o lacinho. Com L. E vou. Com o Shift. Eu vou adicionar a sombra aqui. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou usar uma outra ferramenta aqui. Para me ajudar no retoque. Select. Modify. Expand. Vou dar aqui um 10. Ele vai aumentar um pouquinho a borda. Para não ficar muito colado na mulher. E eu vou dar Edit. Fill. E vou dar um Content Aware. Pronto. Ele já retocou. Agora o que acontece? Às vezes. Acontece isso aqui. De ele pegar e falhar. Em algumas partes. Aí que é o carimbo. Que vai ser a melhor ferramenta. Para te ajudar a resolver isso. Segura o Alt. Clica. Solta. Vai até onde está com problema. E passa. Pronto. Resolvido. Então é uma ferramenta bem interessante de usar. E ela é super eficiente. Vou clicar aqui. Leva até onde está com problema. E pronto. Está resolvido. Ela vai clonar exatamente o que você precisa. Onde mais tem aqui? Aqui. Segura o Alt. Clicou. Leva até a sujeira. Mas antes de continuar pessoal. Deixa um like aí para fortalecer nosso trabalho. Se inscreve no canal. Que toda semana vai ter vídeo bem interessante aqui. Para você não ficar de fora de mais nada. Vamos trocar de imagem. Mas olha aqui como é que ficou o retoque. Bem simplesinho né? E eficiente. Agora vamos usar a ferramenta de uma forma um pouquinho mais criativa. Eu vou chamar o Clone Source. Vou puxar ele para cá. E agora eu vou deixar. Eu vou dar algumas configurações para ele. O primeiro Clone eu vou deixar com 100%. O segundo eu vou colocar 130%. O terceiro eu vou deixar com 50%. E o quarto com 30%. Isso quer dizer que cada clone aqui ó. Cada ferramentinha. Ela vai trabalhar com uma propriedade diferente. E isso eu posso configurar até essas 5 ferramentas. Eu posso dar angulação. Então vamos dizer que aqui ó. Nessa grande eu vou colocar 5 graus. Então eu vou pegar o meu Clone Stamp. Vou deixar ele bem suave agora. Vou aumentar no conchete aqui ó. E vou clicar com Alt aqui. E vou levar até o canto. Está vendo? Porque eu tenho esse fantasminha aqui ó. É legal de eu enxergar o que ele vai fazer. Então daqui para baixo eu vou clonar. Olha o que aconteceu. Ele está clonando maior. Ou seja, com 130%. Ok. Agora eu vou deixar menos 5 graus. Segura o Alt. Clica. Leva até o canto. Vou deixar aqui assim. E clona. Agora eu vou fazer lá atrás. Vou pegar o terceiro. Vou segurar aqui. Clica com Alt. Volta. Leva até aqui. Vamos deixar com 5 graus também. Menos 5 graus. E vamos clonar. Olha que legal pessoal. Depois eu vou arrumar isso aqui. E vamos clonar aqui ó. Pronto. Agora eu vou pegar o quarto. Clica. E pronto. É uma forma bem criativa de você trabalhar com as suas imagens. Eu volto para o normal. Clona. Clona. E clona. Pronto. Já tem uma ferramenta que pode me ajudar. Então essa ferramentinha aqui. Essa paleta. Ela te auxilia nessa criação. Ou nessa condição de você trabalhar com opções diferentes da mesma ferramenta. Agora vamos ver como é que funciona para amenizar rugas e olheiras. Como eu tinha falado. Vou dar um Ctrl J. E aqui ó. Vou colocar retoques. E antes de começar aqui a fazer o retoque. Eu só vou usar essa ferramenta tá pessoal. Então aqui. Vou deixar ela bem suave. E aqui eu vou pegar a ferramenta crop. E só vou dar uma angulação para deixar essa imagem retinha aqui ó. Pronto. Beleza. Só isso aqui. E agora vamos retocar. Vou tirar esses fiozinhos aqui ó. Com o spot healing. Que é a ferramenta como eu falei. Quando vem essa ferramenta aqui. Ela é uma ferramenta excelente para esse tipo de situação. Tirar fios. Então eu posso só passar ela. Então é uma ferramenta bem interessante. Eu vou fazer um tutorial sobre ela. Então vai ser bem legal de a gente trabalhar com esta ferramenta. Eu vou deixar aqui nos cards. Eu tenho uma... Um vídeo sobre retoque de pele. E também com filtro. Então para vocês dar mais uma acompanhada. Vou aproximar. Então sempre eu trabalho bem aproximado. E qual que é a função do clone aqui? Eu não vou trabalhar com ele no modo normal. Porque eu quero que ele faça uma função de luz. Ou seja, que ele trabalhe exatamente nas sombras. E não aonde tem luz. O lighting aqui. Ele vai trabalhar exatamente dessa forma. Eu estou dizendo para o meu carimbo. Meu clone. Que eu quero que ele atue somente nas sombras. Então vamos fazer um teste aqui ó. Eu vou segurar. Eu vou botar aqui. Vou diminuir a minha ferramenta. Seguro alt. Clica aqui. E vou passar aqui no olho. Só de propósito. Ele vai passar no preto. Mas quando chega no branco ó. Não acontece nada. Por que? Ele já está programado para trabalhar somente nas sombras. Vou dar um CTRL Z. Vou dar um F5. Porque eu quero trabalhar com transfer. Então aqui eu vou deixar. Bem suave. E vou trabalhar com pressão da caneta. Então ok. Agora eu vou clicar aqui embaixo. Vou passar nas sombras. E eu vou amenizando. Vamos ver o que que acontece. Vou buscando as sombras. E outra coisa pessoal. Eu não quero tirar. Eu quero amenizar. Porque olheira elas existem. Então eu não posso simplesmente vir aqui. E deixar essa senhora com o rosto que nem uma boneca. Então eu tenho que tomar um cuidado. Com isso. Para fazer um retoque. E deixar uma coisa mais natural. Então a ideia aqui é. É isso. Eu vou passando. E vou analisando. Aqui eu quero um pouquinho mais suave. Aqui um pouco mais suave. Claro que essa senhora aqui. Para esse tipo de foto. Um preto e branco. Quanto mais ela tiver. É melhor. Que vai trazer essa expressão de cansada. O preto e branco vai ficar um pouco mais. Chamativo. Isso aqui vai ter um impacto maior. Isso é linguagem fotográfica. Mas a ideia aqui. Eu quero mostrar o tutorial. Para mostrar que ele funciona. Então. Essa é a nossa ideia aqui. Com os tutoriais. Ajudar você. A entender cada ferramenta. E um pouco mais das suas propriedades. Então aqui. Agora eu vou passar. Aqui na parte de cima. E eu vou amenizando. Não é para tirar. É para amenizar. Beleza. Aqui agora embaixo. Vamos aqui amenizar. Aqui esse bigodinho chinês. E eu vou controlando aqui. A minha ferramenta. Um pouquinho menor. Um pouquinho maior. E nós vamos trabalhando. Com essa ferramenta. Até o final. Eu não vou trocar de ferramenta. Vou usar só essa aqui. É claro que a gente tem filtros. Para amenizar isso. A gente tem outras ferramentas. Que também ajudam. Mas a clone stamp. Nessa opção. Para mim. É a melhor ferramenta. Olha que legal. Eu vou dar uma acelerada no vídeo. E vou somente trabalhar com ela. E já volto para mostrar o resultado para vocês. Beleza. Então aqui pessoal. Foi seis minutos de retoque. E olha o resultado que a gente teve. Com essa ferramenta. Fica bem natural. E a ideia aqui. Não era descaracterizar. A nossa personagem. E sim. Amenizar. Então essa ferramenta. Ela serve para trabalhar com comida. Com piso. Com roupa. Ela é uma ferramenta excelente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho botado muita dedicação aqui. Para fazer esse conteúdo. Se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo. Tem outros vídeos aqui na playlist. Dá uma olhadinha. E se tiver qualquer dúvida. Pode fazer um comentário. Que eu vou ter o prazer de responder. E se você já conhecia essas técnicas. Coloca aqui embaixo que eu quero saber. Tá bom? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí